Eu não tenho culpa de comer quietinho É tão maneiro, é bom demais, não tem como duvidar Meu tempero, é mineiro, mas tem provação É tão maneiro, é bom demais, não tem como duvidar Meu tempero, é mineiro, mas tem provação Eu disse, não tem como duvidar Faz, faz, quem provar se amar Não tem como duvidar Faz, faz, quem provar se amar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida, bem do meu jeitinho Só de fazer, não só de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida, bem do meu jeitinho Só de fazer, só de falar E quer saber o que tenho pra lutar Vai fazer, se delirar tem sabor Fiquei no com docinho, me beijinho, me beijinho Você vai gostar É tão maneiro, é bom demais, não tem como duvidar Meu tempero, é mineiro, mas tem provação É tão maneiro, é bom demais, não tem como duvidar Meu tempero, é mineiro, mas tem provação Eu disse ai, eu disse ai, não tem como duvidar Ai, 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 quem provar se amar Ai, ei, ai, não tem como duvidar Ai, ai, quem provar se amar Boa noite